O governo de Minas, por meio da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, decidiu nesta segunda-feira pelo adiamento do reajuste tarifário médio de três vírgula zero quatro por cento da Copasa, que passaria a valer a partir de primeiro de agosto. Com a mudança, o reajuste nas contas de água e de esgoto passa a vigorar somente no dia primeiro de novembro. O diretor-geral da agência reguladora, Antônio Claré, destaca que a decisão foi tomada considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a necessidade de terem acesso a água tratada para o enfrentamento da pandemia. Em nossa região, entre as cidades abastecidas pela Copasa estão Pozo Alegre, Itajubá, Andradas, Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Caldas e Bichura de Minas, Inconfidentes e Puyuna, Monticião, Munhoz, Santa Rita de Caldas e Tocos do Mogi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.